Muito tempo andei no campo O pagode não tem dono, nem coroa e nem patrono Quem tiver no abandono vem cantar Se não tem sono que eu vou acompanhar Que eu vou acompanhar e a viola vou te ar A viola é meu descanso e de cantar eu não me canso No pagode ou no balanço a noite inteira canto e danço Quem quiser que venha ver Quem quiser que venha ver até o dia amanhecer Uma coisa eu te digo pra lorota eu não ligo Eu não tenho inimigos, tenho mais de mil amigos Que a viola me arrumou Que a viola me arrumou e o pagode confirmou Que a viola me arrumou e o pagode confirmou Que a viola me arrumou e o pagode confirmou